Vamos com imagens direto da capital da Ucrânia, Kiev, é madrugada de sábado no país. A diferença do fuso para o Brasil é de 5 horas. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, alertou há pouco que a Rússia se prepara para tomar a capital Kiev nesta madrugada, portanto dentro de algumas horas. Segundo o prefeito da cidade, 5 explosões foram ouvidas durante o dia. Um porta-voz do governo ucraniano afirmou que o país está disposto a abrir negociações por um cessar-fogo com o presidente russo, Vladimir Putin. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Hora News está começando. Diferentes pontos de vista. Veja o que é notícia hoje. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Obrigado pela companhia, uma ótima noite. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia.